Gente, confia no bebê. Após ser indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, Gustavo Lima fez uma live no Instagram nesta segunda-feira para se pronunciar. Com o apoio do advogado Cláudio Bessa, ele negou ser sócio oculto da Casa de Apostas Digital Vaidebete, rebatendo as acusações feitas pela Polícia Civil de Pernambuco. Você é sócio da Vaidebete? Eu pergunto para você. Negativo, doutor. Não sou sócio da Vaidebete, eu sou garoto propaganda da Vaidebete, tenho um contrato com prestação de serviço para a Vaidebete. E nesse contrato, acho que foi celebrado nos últimos meses, a negociação de 25% de uma possível venda da marca, ok? Eu não sou o dono da marca. Eu não tenho a caneta. O Fantástico também apontou que ele estaria envolvido na venda irregular de aeronaves para empresários ligados a jogos ilegais. Gustavo afirmou que não há irregularidades nos contratos e que desconhecia que uma das empresas estava sob suspeita de crimes. Gente, quando... Eu não sei quantos aviões que eu já tive na minha vida, mas, assim, comprar avião não é como você comprar um carro. Primeira coisa, você compra o avião, dá um sinal para levar para a pré-compra, aí vai ver se os motores estão ok, se toda a parte estrutural do avião está ok. Passou na pré-compra, isso demora, o que? De 15 a 20 dias, no máximo, né? Passou na pré-compra, conclui o negócio, termina de pagar, primeiro faz um depósito para levar esse avião para a pré-compra, porque ninguém também vai tirar um avião de operação para ficar parado 20 dias e não ter um depósito, perfeito? Foi feito o depósito, o avião foi levado para a pré-compra, chegou lá, constatou um probleminha no motor do avião, perfeito? O avião ia ficar cinco meses parado, o comprador falou assim, eu não posso esperar. Doutor Cláudio, o que faz? Devolve o dinheiro, faz bonitinho toda a parte fiscal, tudo certinho. Então, é isso, a primeira venda da... Para isso, o que a gente fez? A gente fez um destrato, se a gente contratou antes, a gente contratou depois. A gente destratou o valor que havíamos recebido pela mesma via bancária, ou devidamente, está aqui, olha lá o destrato. Durante a live, ele explicou que viajou para a Grécia no dia 1º de setembro, sem saber que a operação policial ocorreria três dias depois, negando qualquer tentativa de fuga ou de ajudar outros investigados. Ele fala, ah, o Gustavo fugiu, o que é que o Gustavo fugiu, gente? O Gustavo precisa disso, não. Eu jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Eu, pô, cantei em Jogariuna, cantei em... Fui no Rock in Rio no domingo, né? A Andressa estava aqui com as crianças, né? Porque o que acontece, né? De tudo isso que acontece, te pega de surpresa. Fui, Andressa, com as crianças. Fomos nos Estados Unidos. Eu preciso proteger vocês e os meus filhos. Eu estou à disposição da justiça, doutor Cláudio, 24 horas. Gustavo também explicou que não levou em seu avião os dois procurados, donos da VAI de Beth. No final, Andressa Suíta também participou e afirmou a inocência de seu marido. E nem todo mal é mal, né, amor? É. Acho que tudo isso está vindo para um grande aprendizado para nós e é para a gente subir um degrau, né, vida? E está tudo certo, viu, gente? É só suportar o processo. Vambora, está tudo bem. É isso aí. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.